Fala meu povo! Hoje eu venho com mais uma videoaula de uma música chama Inexplicável Amor, do Isaia Saad Essa música já tem um tempo, só porque ele fez um vídeo agora com a nova versão dela lançou no YouTube E aí eu resolvi trazer essa videoaula pra ajudar quem queira tocar ela igual estar lá nessa nova, enfim, vamos lá, beleza? Primeiro, como sempre, acordes, Dó sustenido Fá sustenido Lá sustenido menor com sétima Esse desenho aqui eu vou preferir do que usar aquele que eu sempre uso aqui, né? Porque logo depois do Lá sustenido menor com sétima tem um Lá sustenido menor com sétima com baixo em Sol sustenido É só colocar esse mindinho aqui em cima, ok? Sol sustenido Quarta casa aqui Fá menor Opa! Olha esse Fá menor aí Fá menor, daqui a pouco eu falo dele E Dó sustenido com baixo em Fá E de novo Fá aí Dó sustenido com baixo em Fá, ok? Esses são os sete acordes dessa música Agora eu queria falar um pouco desse Fá menor e desse Dó sustenido com baixo em Fá Não existe no campo harmônico de Dó sustenido a nota Fá nem o acorde Fá, né? Não é pra ter Esse Fá tem que ser chamado de Mi sustenido Olha aí, pra quem acha que Mi sustenido não existe Esse Fá tem que ser chamado de Mi sustenido Mas nas cifras, pra não ficar esse negócio Mi sustenido lá e dar bug na cabeça de todo mundo Eu coloquei tudo em Fá e tal, pra não ter desespero Tá tudo tranquilo Mas pra quem achava que Mi sustenido não existe, ele existe No campo harmônico e na escala de Dó sustenido O Fá é um Mi sustenido, certo? Que é a sétima maior, né? A sétima maior é um Mi sustenido Não pode ser chamado de Fá Exatamente pelo que eu falei no vídeo de ontem Quem perdeu a videoaula que eu fiz ontem Falando de teoria musical, intervalos Quando que usa sustenido, quando que usa bemol Está lá! Vira o Andy, vai! É seu dia de sorte, só Vai lá, assiste É nóis, valeu! Vamos lá! Começando a música aqui Deixa eu ir pra letra Introdução bem simples, dois acordes O Dó sustenido eu vou fazer ele com o nono aqui, tá? Sem o dedo de baixo Um, dois, três, quatro Aí facilita Um, dois, três, quatro Dois, três Aí começa Que não tem nada em troca Conhece meus defeitos Mas isso não importa Nada faz você parar de me amar Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Quatro Um, dois, três, quatro Um, dois, três, quatro Agora não tem o sol sustenido Né, segundo a linha? Trinta É só sustenido pra encerrar Refrão Que amor é esse? Inesplicável é o teu amor Que amor é esse? Inesplicável é o teu amor Um, dois, três Um, dois, três Aí vai pro verso dois Atenção! Essa música, ela tem diferentes partes Tanto o verso um é diferente do verso dois E o último refrão também vai ser diferente, tá? Depois da ponte Então fica ligado aí e não sai da aula, ok? Então é o seguinte O verso dois, ele tem a diferença apenas em um acorde Vocês vão ver aí na cifra O Fá menor, ele vai substituir aquele que a gente fez no primeiro Que é um Lá menor com sétima com baixo em sol sustenido A gente vai fazer um Fá menor no lugar dele Então vamos lá? Aí vai ficar Muita dinâmica também, né? Ela já tá um pouco mais rapidinha Aí o Fá menor entra agora Três, quatro Muita dinâmica também, né? Muita dinâmica também, né? Muita dinâmica também, né? Muita dinâmica também, né? Amor que constrange Amor que constrange Eu sou tão pequeno Você me faz gigante E assim a gente vai E aí a sequência do som Ou do som Agora, ó Vai ter um som Vai sostenido E já cabe o refrão Que amores Inexplicável É o teu amor Aí na cifra Onde eu coloquei convenção É uma frase Convenção normalmente é uma frase Que toda a banda toca junto Por isso que a gente põe esse nome de convenção Então é Fá sustenido Fá Ré sustenido Dó sustenido Aí já cai no acorde de Fá sustenido Certo? Então vai ficar Que amor é esse trem E mesmo é o teu amor Aí no É É o teu amor Então é o teu amor Certo? Então a convenção Como eu falei Fá sustenido Na quarta casa Da quarta corda Terceira casa da quarta corda Fá Ré sustenido Quinta corda Sexta casa E quinta corda Quarta casa Dó sustenido Aí já cai para o acorde de Fá sustenido Simplesmente assim Então E aí o refrão já volta ao normal Igual é o primeiro refrão Espero que tenham gostado Que ajude vocês aí Nessa empreitada E se você gostou Não se esquece de se inscrever aí Se inscreve no meu canal Curta meu vídeo Eu acho que é aqui que se inscreve É aqui Enfim Nunca sei o lado Mas é isso Muito obrigado a todos Valeu Um abraço Um beijo Um queijo Fui